MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, nós, isso mesmo, nós, estamos aqui mais uma vez no GTA V Online. Fala aí, meu amor! Oi, 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 oi! E sem contar também que estamos com os inscritos aqui, com os patriarcas. Geraldo tá buzinando aí, o Sherrick, o The Amorim, quem mais tá ali também, o PK, né? Então bora lá, começo com o pessoal do último vídeo, em uma nova corrida. Dessa vez eu que tô jogando, tá, pessoal? Então bora lá. Ih, ali o Duduzão ali tá... Belagadão, hein, mano? Opa, opa, cuidado, mano. Sem essa de bater em mim, hein? Só porque eu sou o Rocho não vai me trollar. Bom, peguei uns retorninhos aqui, né? Só que o pessoal aqui já é mais rico, já é mais tentação. Tem os retornos no Tunado e eu tenho os retornos no Fucão. Nossa, me deram um impulso aqui atrás, ó, pessoal. Olha só essa rampa, olha só essa rampa. Meu Deus, mano, quase, hein? Caraca, mano. Essa rampa aqui é fodida, pessoal. Essa subida aqui é fodida, tá? Na descrição do mapa ali falou que isso é pra profissional. E tá ligado que eu sou um cagão, né? Eu não sou profissional, eu sou bem ruimzão. Eita, os caras não tão me respeitando aqui. Eita, mano. Cadê o respeito, porra? Tão tudo batendo em mim, mas vai todo mundo cair, quer ver? Agora eu vou subir nessa bosta aqui. Vamo lá. Bem devagarinho. Assim. Com a habilidade patriarcal, ó, mano. Com a habilidade patriarcal. Peguei o CP, isso que importa. Porra! Tamo em segundo agora. Caceta, hein? Eita, o cara me atravessou aqui. Ui! Caralho, mano! Essa corrida é muito fodida. Tá louco, velho. Olha essa corrida que eu pego, né? Você pega essa corrida fudidona, mano. Vai primeiro, vai. Ai, mano. Vamo lá, senão pode aí ficar me ferrando. Caceta, cara! Tá foda pegar ele no meio da pista, hein? A gente tem que ir mais pra esquerda aqui, hein? A gente agora foi, pessoal. Aí, ó. Não diz que agora tinha ido, hã? Não falei pra vocês. Vamo com calma que a gente chega em primeiro ainda, hein? Tudo com calma a gente resolve, ó. Essa parte aqui é bem fodida. Acho que ninguém passou aqui ainda. Opa, 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 opa. Conseguimos. Vamo lá, vamo lá. Ui! Ai! Aí! E agora, mano? Tô me em terceiro ainda. Ninguém erra. Ali, errou, errou. Errou, perdeu a chance. Agora é minha chance de brilhar. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ai, errei também. Não! Segundo lugar, hein? Pô, mas aquele cara vai passar da gente agora. Puta que pariu. Essa corrida do caralho, mano. Que coisa difícil. Tô me em terceiros. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui. Aqui. Vai, 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 vai. Ui! Conseguimos, mano. Ai, meu Deus do céu. Essa corrida aqui, ó. É a corrida com a mão no coração. Que corrida difícil. Vamo ver. Agora, agora. Agora é a chegada. Ah, mano. Não acredito que a gente ficou... A gente ficou em segundo. Puta merda, meu. Ficamos em segundo. Vamo ver quem é que fala terminar aí. Pelo menos não tomamos no cu dessa vez. É que o pessoal fala... NC não sei, no cu, né? Tudo zoeiro, mano. Mas o que importa é que a gente conseguiu terminar aí em segundo. Tá? Vamo ver quem é que falta terminar. Esse daqui é o Dudu. Falta o Dudu. Tem oito segundos. Dudu... Ah, não vai conseguir, não. E tem o Sorn ali. Sete e sete. Bom, é. Acho que esse pessoal aqui não vai conseguir terminar, não. Acabou a corrida. Vamos ver quanto que a gente ganhou aí com esta corridinha. Três minutos e treze segundos de corrida. JP 12. Dois mil e trezentos e cinquenta dólares e mil de RP. É, uns trocados bons aí, né? E aí tá o Matheus. É da fanpage do parceiro do canal aí, o clã dele, hein? O Moro GTA, representando aí, então, no canal Prats Play. E tá o Dudu também aqui, ó. Do mesmo clã que eu, dos patriarcas. Se você ainda não é do clã, só vê na descrição, tá? Que tem um linkzinho do clã. Participem lá. Que daí vocês têm mais chances de serem convidados para corridas loucas aí, insanas com nós. Com a trip patriarcal, certo? Então é isso daí. Não esquece de avaliar o vídeo aí, deixando o like e o favorito de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E o feed de vocês também nesses vídeos. Tá sendo muito foda. É isso daí, então. Muito obrigado também pela presença da minha namorada aqui. Eu que agradeço. Por estar me auxiliando nessa empreitada nesses vídeos aqui. Então é isso daí. Valeu, falou, até mais, até o próximo vídeo e... Fomos! 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 Fomos!